Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Deixa eu ver que horas são aqui, ó. 1h24 agora da manhã. Estou dando sequência aí a alguns vídeos, então, né? Dormir pra quê, né? Enfim. Eu estarei vendo com vocês agora a saga lá do canal do PeeWee. Saga Hora do Pesadelo, Cronologia e História de Fred Krueger Parte 3. Vocês pediram e eu estou trazendo agora naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, então não vamos perder muito tempo. Já vai deixando o seu like aí pra poder ajudar o negão. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E os haters já sabem o esquema do canal. É só você nadar com o tubarão e beijar a espada do negão. Vem brincar comigo, vem. Então, sem as enrolações, se demora, bora para o que interessa direto. Para o reato, é claro, levou-se na nossa vinheta. Valeu, ué. Alexandre Mariana Vamos ver. Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. E você não está sonhando, meu amigo. Está começando aqui no PeeWee a terceira parte da nossa saga, A Hora do Pesadelo. Então, chama umas pílulazinhas aí pra não dormir. Apaga a luz do seu quarto pra entrar no clima e vem com a gente. Lembrando que essa aqui é a parte 3. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, clica aqui no linkzinho que está aqui, ó. Na anotação ou na descrição também tem os links. Clica, assiste lá e depois vem pra cá. Após o sucesso do terceiro filme da franquia, o Wes Craven foi chamado de novo. Ele sempre chamou esse cara. Só que dessa vez, o Wes Craven, eu acho que acabou usando os alucinógenos. Ele estava com umas ideias meio confusas. Ele queria brincar com viagem no tempo, dentro dos sonhos. Um monte de coisa que nunca foi apresentado antes. E daí, o Wes Craven falou assim, ó. Wes Craven, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Dessa maneira, A Hora do Pesadelo 4, o mestre dos sonhos, acabou caindo nas mãos do talentoso diretor Rennie Harlin, de Duro de Matar 2. E dos roteiristas Brian Helglund, de Coração de Cavaleiro. E dos irmãos Jim e Ken Wett. Uou. Vamos ver se esse daí eu já vi. Lançado em 1988, o mestre dos sonhos continua a história do terceiro filme. E lá mostra que os três pacientes que sobreviveram, que era a Kristen, o Kincaid e o Joey, eles estão de boa agora. Eles foram libertados e eles podem viver a vida deles de boa. O problema é que o Fred tá habitando os sonhos da Kristen novamente. E é questão de tempo pra ele fazer a mesma coisa com o Kincaid. Em um pesadelo dele, cara, o Kincaid vê o cachorro dele mijando fogo, abrindo uma fenda e ressuscitando o Fred. Deus, onde fomos parar? Eu não sei. Na sequência, o Kincaid é assassinado pelo Fred com uma garrada bem no meio do peito. Ou seria na barriga? Garrada? Garrada. E pouco depois, velho, o Joey tem um destino horrível, porque ele é afogado no seu colchão de água. Nossa, cara. Esse daí eu não tô lembrado, acho que eu não vi não. Cara. Esse filme abraça o lado do cúmico e trash, de Hora do Pesadelo, velho, com todas as forças. Então ou você abraça tudo isso e fala, nossa, mano, como é irado esse xixi que pega fogo, ou você vai achar isso meio tosco. Eu achei meio bosta. E é legal a gente falar que a Kristen desse filme não é interpretada pela mesma atriz do anterior, que era a Patricia Arquette, que futuramente ia ganhar o Oscar por Boyhood. Aqui ela é interpretada pela Tuesday Night, que assim, ela não compromete em momento nenhum do filme. Porém, tem algumas situações, como por exemplo, essa que a gente vai mostrar, que ela deveria bater a cabeça acidentalmente, que ficam muito toscas, porque ela claramente se atira na parede. A morte dos meus amigos sempre custa em falar assim, caramba, velho, o Fred tá voltando, eu tô apavorada. E ela começa no Frenzy, porque o medo é real, ela pode morrer. E daí a mãe dela, velho, pra ajudar a pessoa, pra ajudar a filha, né, querida essa mãe, do bem, vai lá e coloca pílulas pra dormir na bebida da garota. E velho, ela é pega como se fosse um pato. Um pato sem patas. Um pato já é um animal indefeso. Mas um pato sem as patas, é assim que ela foi pega. Que mãe, filha da puta, né, velho? Nossa. Apesar de atormentar a Kristen nos pesadelos dela, o Fred não quer matar ela necessariamente. Quer possuir? Não, quase isso. Ele precisa dela viva, porque de alguma maneira o Fred só pode atacar os remanescentes do acontecido em Elm Street. E a Kristen é a última filha dos pais que tacaram fogo nele lá, entendeu? Então ele precisa dela, porque ela tem esse poder de puxar as pessoas pros sonhos. Ele é a única pessoa que ela pode atacar e ela consegue puxar outras pessoas pros sonhos. Então ela é a isca dele. E a Kristen funciona perfeitamente pra isso. Porque ela vai lá e puxa a Alice pro sonho dela e fala assim, Olha, Alice, eu tô aqui agora de trazer pra essa encascada. E antes da Kristen morrer, porque ela morre, ela passa os poderes pra Alice. E agora a Alice também pode puxar as pessoas pros sonhos. Ela diz assim, sozinha, você não vai conseguir. Toma meu poder. Ela só joga o poder. Ela fala assim, toma meu poder. Legal. E agora com esse novo poder, velho, a Alice pode ser oficialmente a merdeira do Freddy Krueger. Porque ela ajuda ele a trazer pessoas pro sonho, porque ela pode puxar o que ela quiser. E daí a gente percebe que o cara do Pesadelo 4 tá muito mais preocupado em fazer mortes legais do que com o roteiro. De cara, a Alice já adormece durante a aula dela. E nos pesadelos, ela chama a coleguinha dela, a amiga dela, a Sheila, pra ajudar. E a Sheila era asmática. Então o que o Freddy faz? Ele suga todo o ar dela, no Pesadelo. E na vida real, parece que ela morreu com um ataque de asma. Isso é interessante. Ainda não dá pra falar que isso é o caso do sonho. Então fica assim, ué, o que aconteceu? Ataque de asma. Ele pensa em tudo esse cara. Outro que sofre com esse dom da Alice, velho, é o irmão dela, o Rick. Porque ele vai pros sonhos, chega no Freddy e fala assim, Freddy, eu sei lutar Karate, então vou te dar uma aula com vários golpes incríveis. Só que ele se dá muito mal. Oxi! Esse personagem é uma vergonha ali, ele é tão bizarro, porque ele é Karateka. E daí ele tem todo esse lance de querer enfrentar o Freddy, dando chute, soco, e ele grita Banzai a cada chute que ele dá. Se você luta Karate, por favor, comenta pra gente aí, faz sentido gritar Banzai quando vai chutar? Faz. Eu lutei muitos anos Karate na minha vida e a gente aprendeu que Banzai libera todas as forças. Quer ver, ó? Banzai! Uau! Nossa! Além dessa galera... Fumado! ...a gente ainda mata outra amiga da Alice. E meus amigos, parabéns pra equipe de efeitos especiais, porque essa cena aí, ó, ficou top. Além de ter recebido o dom de puxar as pessoas pros seus próprios sonhos, a Alice ainda tem um poder especial natural dela, que é o seguinte, quando as pessoas morrem nos sonhos, ela consegue absorver os poderes dessa galera. É tipo a vampira. É tipo a vampira. Bem merdeira, porque ela puxa a galera, a galera morre, ela absorve os poderes. Será que ela não é uma aproveitadora? Será que todo esse tempo ela não queria aprender a lutar Karate, mas não tinha paciência pra treinar durante todos esses anos? O próximo da Alice tem um bonitão tempo, que é tipo o Crush Dads. Ele tá lá, velho, num sonho com ela, maravilhoso, e daqui a pouco os dois veem o Fred e falam assim, cara, é a nossa oportunidade de matar ele, vou jogar o carro em cima dele, mano. E ele sai correndo e... POU! Bate com tudo no Fred. POU! Só que, mano, ele tava dormindo enquanto dirigia na vida real. E daí ele pegou ele batendo uma árvore e foi parar no hospital. Quase morreu. Nossa! Sabendo que ele tá indo pra sala de cirurgia e que ele vai ficar sedado durante muito tempo, a Alice se preocupa. Ela pensa assim, meu amigo, eu preciso ajudar esse cara. Então ela vai dormir, puxa ele pro sonho dela e consegue proteger o Demo até ele ser acordado pelos médicos. Só que aí ela fica sozinha com o Fred Kruger. E nesse momento ela passa a usar todos os seus poderes adquiridos. Dá pirueta, dá estrelinha, chute no ar, grita banzai, faz tudo isso pra tentar derrotar ele. E por incrível que pareça, não dá certo. Oh! Que surpresa, meu carinho! É óbvio que não dá, né? Tu não acredita no Karatê? E quando ela tá no meio do sonho, velho, e a gente acha que deu ruim pra ela, ela vai morrer. Ela lembra de uma coisa que ela ouviu quando ela era criança. Uma frase chamada Mestre dos Sonhos, que é tipo um verso de proteção. E quando tu tá dormindo e tu não sabe pra onde ir, tu lembra desse verso e tu vai conseguir se salvar. Tu vai lembrar que tu tá só sonhando. E que quem manda no teu sonho é tu mesmo. Profundo, né? Foda. Ela passou o filme inteiro tentando lembrar desse verso do Mestre dos Sonhos. Porque ela comentava isso com a Kristen quando ela ainda tava viva, saca? E cara, olha que loucura. Coincidentemente, ela foi se lembrar disso exatamente aqui no filme quando ela precisava. Ao recitar o verso, velho, ela ganha força e o Fred perde força, porque ela deixa de ter medo. E o Fred precisa de medo pra ser forte. Então quando ela começa a recitar aquele verso maravilhoso, as almas que tão dentro do Fred, toda aquela maldade que ele já fez, começa a sair de dentro dele. Começa a sair e ele começa a ficar fraco, velho. E ele fica... Nossa, sinistro. Essa cena é animal. Mês depois, o Dan e a Alice tão juntos, velho. Um casal maravilhoso, bonito. E quando eles tão passeando, ela olha pra um reflexo e vê a imagem do Fred Kruger. Só que ela não sente mais medo, velho. Ela conseguiu superar todo esse medo, porque ela agora é uma vencedora. Ela caga e anda pra imagem dele. Mas a gente não sabe se ela caga, a gente sabe que ela anda. Ela continua. Eu tentei fazer de uma maneira bonita, mas o Léo prefere... Piuí não é beleza, é sinceridade. Impulsionado pela excelente recepção do filme anterior, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos foi um sucesso financeiro e se tornou a maior bilheteria dessa saga até o lançamento de Fred vs Jason em 2003. No entanto, velho, a história não agrada tanto assim. Porque, mano, sabe, esse negócio de acabar com o Fred, com o verso, é meio palha, porque ele pensa todo o trabalho que eles tiveram nos outros filmes e eles nunca usaram esse verso e agora ele funciona, tipo, meio... Então, cara, ele não é ruim esse filme. Ele é ok. Só que ele tá longe de ser tão bom com o terceiro. Mas esse filme também tem seus acertos. Ele traz a Alice, que é uma boa Final Girl. Ele tem bons efeitos especiais, muito legais, digas de passagem. E ele traz uma coisa que ele vai na sua interpretação. O Fred aqui tá muito mais cômico. Então, ou você vai gostar que essa parada deixou de ser tão aterrorizante e passou pra um lado mais divertido, ou você vai detestar. Mas, odiando ou amando, esse filme fez muito dinheiro, ele é importante, ele tem seu charme e garantiu mais uma continuação pra A Hora do Pesadelo. Era óbvio. Show, show. Depois do sucesso de A Hora do Pesadelo 4, velho, o Fred, esse carinha aqui, era o vilão do momento, velho. Todo mundo queria ver mais filme dele porque ele era foda. Ele era mais foda do que o Michael Myers, Jason Voorhees, o Pinhead e até o Chuck que tinha lançado no ano anterior. Todo mundo queria ver Fred. Aproveitando essa popularidade, a New Line apressou todo mundo pra conseguir lançar já no ano seguinte A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Só tem um problema, meu amigo. Esse filme, ele foi gravado sem ter roteiro concluído, sem os caras saberem o que aconteceria no final, sem ter os storyboards prontos. Cara, eles não tinham nada. Era preciso um milagre pra esse filme dar certo. E adivinha só? Não aconteceu esse milagre. Então esse filme é tipo o maior horror da saga. Putz. Incrível que pareça, não. Porque tem coisa pior, né? Tem coisa pior. E rapaz. A história acompanha novamente a Alice, velho. E dessa vez ela tá casada com o Dan. E é um casal maravilhoso, lindo, maravilhoso. Só que, mano, em todo o filme isso sempre acontece. Tu ganha do Fred, mas tu continua sonhando com ele, porque tu não consegue esquecer esse cara. E olha só, o Fred vai lá e faz uma nova vítima, o Dan. Depois de combinar um encontro com a Alice, justamente pra falar dos pesadelos que ela tá tendo com o Fred, esse tongo adormece na direção. Ele dorme de novo, ele já dormiu no filme anterior. Aqui ele dorme de novo na direção. E aí, meu amigo, o Fred, cara, faz ele se fundir com umas peças de moto. Uma morte muito louca. Faz ele corrigir de frente com o caminhão e já era dentro. Faleceu. E os sonhos ele corrigiu. E na vida real, também. Então o Dan tá lá em chamas, a Alice vê o carro, ele bate lá e ela entra em pânico. Ela fala, meu Deus do céu, o cara morreu. Ela, ai! Esmaia. Ela vai parar no hospital e descobre que tá grávida, velho. E lá, ela recebe a visita de um molequinho chamado Jacob. Cara, esse moleque é muito estranho. E aqui tá sacado esse filme, porque esse molequinho não tá na vida real. Ele tá nos sonhos. E na verdade, ele é o filho do Dan com a Alice. Só que tá nos sonhos e aparece pra ela como se fosse... Entendeu? Ah, agora eu entendi. Poxa! O Fred tá entrando no sonho do bebê que ainda nem nasceu e colocando ele contra a própria mãe. E além disso, o Fred ainda tá alimentando essa criança com algumas almas. Ele tá praticamente criando um Fredinho. Ele tá querendo fazer a criança amar o papai Kruger e não amar a mamãe Alice. Esse filme não gasta muito tempo tentando explicar o que tá acontecendo. Na verdade, velho, o Fred tá possuindo um bebê que nem tem nome ainda, mas que ele batizou de Jacob pra poder atormentar a mãe dele. E o filme não explica nada. A única explicação que ele usa é quando o médico chega e fala assim... Os bebês são capazes de sonhar até quando estão no útero de suas mães. E a partir disso aí, eles inventam toda essa história. Só que isso não faz sentido, meu amigo. Porque olha só, no filme anterior, ele usava os sonhos da Alice e da Kristen pra poder puxar pessoas, né? Pra poder atacar elas lá. Só que aqui ele tá entrando nos sonhos do bebê. Não dá pra entender se é porque ele é filho da Alice ou não. Ela não precisa puxar porque já tá dentro dela. Pois é, ele tá entrando no sonho do bebê e daí ele ataca as pessoas pelo sonho do bebê. Tá confuso, tá mal explicado essa treta. Preocupado com o retorno do Fred, a Alice começa a trocar ideia com seus novos amigos. Tem dois, a Greta e a Ivone, que era uma enfermeira do hospital onde ela tava. E também tem mais um, cara. O Mark, que era tipo um fã de quadrinhos. Ninguém leva a história do Fred muito a sério, mas isso é pior pra eles. Porque no mesmo dia que a Alice conta tudo isso, a Greta acaba sonhando com o Fred. Ela adormece enquanto tá jantando. Sonha com ele e, cara, ele faz ela comer até explodir. É nojento. Isso é uma vergonha. Após saberem da morte da garota, o Mark fica preocupado, velho. E daí com quem que ele sonha? É óbvio, velho. Ele sonha com o Fred. E no meio desse sonho, o Fred vai engolir o Mark com o que parece ser o seu ânus. E durante esse engolimento anal, aparece a Alice pra salvar ele. Ainda bem. Mano, tu é gay, mano. Tu tá ficando doido, mano. Como assim, velho? Brincadeira, gente. Era só um turno mesmo. A Alice e o Mark começam a pesquisar mais sobre o passado do Fred e Amanda Kruger. Com quem a Alice vem tendo pesadelos recorrentes. Inclusive, ela chegou a ver o parto do Fred em um desses pesadelos. Que é uma cena bizarra, porque ele já nasce cabeçudo e tá meio estranho. Ué? Juntos, eles descobrem que a Freira passou toda aquela vida dela no Westin. Foi presidente do sanatório. Foi estuprada. Depois o filho dela nasceu. Toda aquela história que a gente já viu. E assim, só que tem um porém. Depois que o filho dela foi condenado pelos crimes que ele cometeu, ela acabou se matando. Como se finalmente ela pudesse descansar em paz. No entanto, o corpo dela nunca foi encontrado, velho. E eles agora acham que eles têm que encontrar esse corpo dela pra eles poder usar a alma dela pra poder deter o Fred Kruger. Entendeu? Uau. Faz sentido? Mais ou menos. Então a Alice vai dormir na esperança de encontrar a Amanda Kruger e trocar uma ideia com ela. Entendeu o que que tá acontecendo. E aí sabe o que ela faz? O que? Ela diz pro amigo dela, o Mark, o seguinte. Eu vou dormir e você me vigia enquanto eu tô dormindo. Eu quero que você estivesse dormindo e me assiste, ok? Não tem problema. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer em Hora do Pesadelo? Várias. Mil vezes. E quantas vezes isso funcionou? Nenhuma. Nenhuma. É óbvio. Ela vai pros sonhos, o Mark adormece e ele acaba sendo morto pelo Super Fred. Na cena mais vergonhosa dessa saga inteira. Sério? Ridícula. É, isso daí eu tenho certeza que eu não vi também. Como nós já dissemos várias vezes, Hora do Pesadelo se tornou o filme muito mais focado nas mortes do que no desenvolvimento de personagens, na história em si. Então o roteiro é meio fraquinho, mas pelo menos as mortes compensam. O que não acontece aqui. Porque esse filme recebeu tipo uma censura. Então aquelas cenas das mortes que podiam ser super legais foram censuradas. Então nem pra isso o filme serve. E essas cenas de mortes são tão mal elaboradas, mas... Cara, tão mal elaboradas. Olha isso aqui. E enquanto o Mark morria, a Alice tava lá no sanatório, nos sonhos dela, salvando a Ivone. A outra amiga dela que também passou a ser perseguida pelo Fred. E aí depois de conseguir salvar a Ivone e deixar o Mark morrer, ela combina o seguinte com a garota. Ó, eu vou ir pro sanatório no mundo dos sonhos. E você vai ir pro sanatório no mundo real. Então enquanto você procura o corpo, eu distraio o Fred. Excelente ideia. Nos sonhos a Alice encontra o Fred, velho. E lá tem várias cenas muito legais, curiosas e diferentes. Porque tem o Fred ser atacado por aqueles maníacos que estruparam a mãe dele. E uma cena sem escadarias bizarras, velho. Isso que é um prato cheio pra quem tem labirintite. Nossa. Nossa, cara, que doideira, né? Enquanto tudo isso acontecia, a Ivone conseguiu encontrar os restos imortais da Amanda. E aí ela chega perto desse esqueletinho, bota a mão no ombrinho e por alguma razão que só Deus sabe explicar, Cara, os restos desaparecem e a alma de Amanda Kruger está livre para entrar no mundo dos sonhos e enfrentar o Fred. Caralho. Que viagem é essa, velho? A Amanda vai parar nos sonhos e lá ela tá com a galera toda, velho. E daí a Amanda começa a falar pro Jacob, que é o filho da Alice que ainda não nasceu, pra ele se lutar contra o Fred. Encoraja, fala, usa esse poder, mata ele, destrói. Ele te encheu de alma, faz alguma coisa com isso aí. Faz isso aí. E, cara, dá tudo certo. Porque o Fred volta pra dentro da Amanda, pra aquela freira, e o Jacob volta pra dentro da Alice e assim tudo acaba bem. É, só que o Fred rasga toda a Amanda depois que ele é absorvido. Vários meses depois, a Alice, a Ivone, o pai da Alice, eles estão todos num piquenique maravilhoso. O Jacob nasceu, é um bebezinho lindo, saudável, tudo tá bem, tudo tá legal. Porém, meus amigos, ali pertinho, tem aquelas crianças malditas pulando corda, a cançãozinha do Fred. Será que isso é um pesadelo? Será que isso é realidade? Não sabemos. O que a gente pode saber é que talvez o Fred não esteja tão morto quanto a gente havia pensado. Ele nunca tá. Esse cara nunca morre. Ele rasgou a mulher, claro que não, cara. Ai, ai. A hora de pesadelo 5 foi feita às pressas, e isso é nítido, porque o filme é bem fraco, velho. O roteiro é... As cenas de morte são meio fraquinhas. Ele não tem metade da qualidade dos filmes anteriores, e tem menos da metade da bilheteria do quarto filme, velho. Ele rendeu bem pouquinho. E outra coisa, velho, ele quase que destruiu a popularidade do Fred, mano. Apesar de ter o retorno da Alice e várias ideias interessantes, como o Fred assombrando o bebê dela, o roteiro aproveita muito mal essas oportunidades. E ele dá vários nós sem pontos, assim. Ele não consegue conectar muito bem as coisas. Ele joga várias ideias e elas ficam lá soltas. Esteticamente, o filme também é um pouco fraco, porque ele tentou fazer um negócio meio gótico, umas cenas mais dark, pra gente sentir mais medo. Teoricamente, era pra dar medo. Só que... Tudo é mais cômico. Então, esse peso visual não condiz com o que o roteiro quer passar pra gente, ali, com aquelas cenas mais engraçadas, e Fred mega falante. E, cara, tem uma cena do nascimento do Fred, que pra mim, se identiza muito isso. Porque eles querem criar toda uma tensão na cena, só que eles não tem intenção nenhuma. Eles logo mostram que o bebê é bizarro e tem um cabeção. Na briga do Slash, a sexta-feira 13, sempre focava em um monte de personagem irrelevante, pra depois pegar e morrer, no meio de umas cenas bem bizarras, só pra ter essas mortes legais. Já Halloween focava na sua Final Girl e no Dr. Loomis, porque era isso que era legal. Enquanto isso, a Hora do Pesadelo se caracterizava por trazer um vilão diferente e explorar muito mais um lado lúdico do seu universo. Isso foi muito bem feito na Hora do Pesadelo 3, por exemplo. Exatamente. Mas aqui, os caras não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram nos apresentar novas facetas do Fred, eles não conseguiram nos apresentar novas facetas do Mundo dos Sonhos. Aliás, eles deixaram de explorar muita coisa que tinha no terceiro e no quarto filme. E, cara, essa entrada não agradou ninguém. Não fez dinheiro na bilheteria, não agradou crítica, velho, ninguém gostou desse filme. Esse filme só não é o fundo do poço de Hora do Pesadelo, porque depois lançou um que conseguiu ser pior ainda. E a gente vai ver isso no próximo vídeo dessa saga. Então é isso aí, galera. Esse daí foi o canal do P.U.E., trazendo a parte 3 aí da Hora do Pesadelo. E, cara, esse filme aí realmente eu não vi, tá? Esse último aí que ele falou, o outro anterior também eu não vi, embora o outro pareça interessante. Mas, cara, que coisa ridícula, mano. Essa parte aí dele brigando com o cara como se fosse um quadrinho. Putz, cara, rasgando papel. Oh, que terror magnífico. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição para vocês dar uma ajuda para os caras lá também em relação a likes e visualizações também. Beleza? Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima e valeu!